Se você ama o estilo escandinavo, queria deixar a sua sala de estar toda nesse estilo, mas não sabe por onde começar? Bom, eu sou a Carol Sprintz, eu sou designer de interiores, e hoje eu vim aqui ajudar você a decorar a sua sala de estar no estilo escandinavo. Bom, a gente pode começar esse vídeo aqui falando um pouco sobre as características do estilo escandinavo, já pra gente entender um pouquinho como que ele é. Paleta de cores neutra, madeira clara, elementos naturais tipo palha, tecidos naturais como algodão, linho, plantas secas e minimalismo. O estilo escandinavo, ele é um estilo assim, mais clean, mais aconchegante, minimalista, eu acho que é os pontos principais dele, né? E a base dele, basicamente assim, branco, não quer dizer que precisa ser tudo branco, mas você pode usar a base, né, desse estilo, a cor branca, né, e trazer pontos de cor bem leves pra ele. Já que você já decidiu, assim, que o estilo de decoração que você quer fazer na sua sala é o escandinavo, vamos decidir aí qual que é a paleta de cores. E eu trouxe três diferentes aqui pra vocês. A primeira imagem que eu trago aqui pra vocês é uma paleta de cores que contém um pouco de cinza e branco, né? Então, como a gente pode ver, o sofá, ele é cinza, as paredes são brancas, o tapete, ele é um creme, assim, muito, muito clarinho. A mesa de centro branca, com os pés em dourado, ali atrás do sofá tem alguma mesa em madeira, né? E como vocês podem ver, essa tonalidade de madeira, ela combina muito bem com o piso e também com aquele cesto de palha que tem embaixo da mesa de centro. Então, combina bem aí, é uma madeira levemente mais dourada, né? Fica bem legal. Então, ele tá trabalhando essa cor, né? Dourado, o branco, o creme e o cinza. E pra adicionar um ponto verde que eles colocaram ali, que é um ponto a mais, eles colocam a planta, né, verde e uma almofada verde. Então, como eu havia falado pra vocês, plantas, elas não entram exatamente na paleta de cores, porque é algo natural. Então, pra você adicionar um verde a mais, realmente, pra paleta de cores, aí ela colocou aqui, no caso, uma almofada verde. Pode ser que no restante da sala, né, que aqui eu tenho uma foto só, mas no restante da sala tem adicionado alguns outros pontos. E ali, no fundo, né, colocou um quadrinho com uma moldura preta, o varão da cortina é preto, né? Então, ele tá trabalhando aí cinza, creme, branco, dourado e preto. A segunda imagem que eu trago aqui pra vocês é basicamente uma paleta cinza. Então, ela é branco, preto e cinza. Praticamente só isso, gente. Então, vamos olhar aí. O sofá, ele tá assim, um creminho, um beijinho, bem clarinho, combinando com o tapete. O piso é uma madeira bem escura, bem escura mesmo. E eles colocaram uma mesa de centro preta. Aí, como vocês podem ver, a parede é cinza, as cadeiras ali do lado é preto, os quadrinhos é preto com branco, as almofadas preto, branco. Então, basicamente, preto, branco, cinza e essa corzinha assim do tapete com o sofá é quase branco. Então, um creme bem clarinho mesmo. Então, é basicamente uma paleta de cores só cinza ali. E a terceira imagem que eu trago aqui pra vocês também é uma paleta de cores bem clara. E, novamente, o sofá é um sofá num tom creme bem claro. Como vocês podem ver, o tapete também é um bege bem clarinho, com algumas listras levemente mais escuras. O quadro atrás remete o dourado. Aí, nós podemos ver aí que a mesa de centro é preto, com a mesinha lateral preto, com a luminária em preto. E aí, a luminária, né, que é o pendente de centro, tem uns nuances preto e dourado. Então, ali fica o dourado, o preto, o creme e a madeira levemente mais avermelhada. E aí, como vocês podem ver, plantas secas ali também. E essa poltroninha, se ela quisesse adicionar um ponto de cor, por exemplo, um azul, um verde, uma coisinha, ela poderia colocar nessa poltrona e colocar juntamente com a almofada ali, que é um marronzinho um pouco mais escuro. Então, é basicamente uma paleta de cores mais terrosa. Então, um creminho, um marrom, o preto que fica na parte dos móveis em aço, e um pouco do dourado também na decoração e no quadro. Como vocês podem perceber, eu trouxe aí nas três imagens paletas de cores diferentes, porém, os três são do estilo escandinavo, então você pode sim escolher a paleta de cores que você gosta mais, adicionar um ponto de cor, um verde claro, um azul claro, não tem problema. Mas, eu já vou mostrar aí pra vocês algumas coisas. Por exemplo, os móveis grandes, eles são mais claros. Então, o sofá é uma cor mais clara, o tapete é uma cor mais clara, o rack é uma cor mais clara. Então, o escandinavo, ele é mais clean, né? Mesmo que seja aquele preto e branco, são praticamente duas cores. É uma paleta de cores claras, se você for ver, né? Não tem muitas cores fortes, exceto o preto. Mas, o preço geralmente vem também em detalhes, não é muitas coisas grandes. E ele, geralmente, se ele tem algum tipo de textura, alguma estampa, é uma estampa bem leve também, só pra adicionar uma textura no ambiente. Não é nada que chame muita atenção. O rack, geralmente, você pode escolher entre o rack no piso ou o rack que você vai colocar diretamente ali na parede, suspenso. E aí, o que você vai se atentar para seguir esse estilo escandinavo na sua sala é que ele não tenha muitos detalhes, ele seja um rack niso, que não tenha realmente muitos detalhes e de uma cor clara. Então, pode ser um off-right, pode ser um bege, um marronzinho claro, ou até mesmo branco. Eu vejo que muita gente também faz o quê no estilo escandinavo? Coloca todos os móveis brancos, deixa tudo, tudo, tudo branco e adiciona, por exemplo, uma madeira no piso, alguns detalhes em madeira e leves coisinhas, uma almofada, na estampa de um quadro, em alguma coisinha assim. Então, basicamente, ele é tudo branco com ponto de cor em pequenos lugares. Se você quiser, por exemplo, adicionar uma poltrona, um puff, você pode colocar uma corzinha ali também. Que é um móvel que, por mais que seja um pouco maior, ele é um móvel que ele não completa aquele ambiente, como o sofá, por exemplo. Então, você pode colocar um ponto de cor ali nele, por exemplo, um verde claro, talvez um amarelo mostarda, e aí você adiciona pontos de cor que vai combinar com essa poltrona ou esse puff que você colocou na sala. A mesa lateral, mesa de centro, alguma mesinha que você vai colocar ali, você pode optar por uma madeira, né? Uma madeira que vai combinar, talvez, com a madeira do piso que você colocou, ou alguma outra madeira que você já está trabalhando no ambiente, ou você pode comprar alguma mesa lateral ou mesa de centro em metal. E aí você pode escolher o metal preto ou o metal dourado, que eu acho que são dois metais que dão super certo ali com o estilo escandinavo, ou se você quiser deixar tudo branco, em metal branco também, que eu acho que fica bem legal. Você pode usar um lustre na sua sala, algum avajur ali na mesa de centro, ou na mesa lateral, ou alguma luminária de mesa, pendente, enfim. Eu acho que o pendente é as luminárias que dão super certo com o estilo escandinavo para você colocar na sua sala de estar. Seria as luminárias homem metal, né? Aquelas bem minimalistas, bem finas, né? E você pode colocar em preto ou em dourado, depende de qual você escolheu, ou até os dois, se você escolheu colocar esses dois tipos de metal aí, na sua sala de estar. E um outro item também que fica super legal no estilo escandinavo, é colocar essas luminárias ou em vidro ou em palha. A palha está entrando bastante agora, exatamente por causa do estilo escandinavo, né? Então, tem bastante luminária de palha entrando no mercado agora. Então, você pode escolher aí o que você achar que fica melhor no seu estilo de decoração. Agora, para decorar mesmo os adornos aí para a sua sala de estar, as plantas secas estão super em alta. As plantas secas estão entrando bastante agora, não só dentro de casa, mas eu estou vendo em vários lugares, decoração de festa, buquê de noivas. Então, eu estou vendo em vários lugares mesmo, estou gostando de ver, porque dá para fazer uns arranjos bem diferentes. E uma planta que é super característica do estilo escandinavo é a pampa. Gente, eu amo pampa. Inclusive, no meu vlog, eu comprei uma pampa, né? E o Renan não gostou da pampa. Ele está dando risada aqui. E eu dei um jeito de usar ela, não aqui no cenário, mas lá na minha casa. Então, eu paguei bem carinho nela, viu, gente? Então, a pampa é bem legal, principalmente se você deixar ela bem cheia, assim, coloca num vaso de vidro bem bonito no chão. Ou você pode cortar as hastes dela e deixar ela, por exemplo, em cima de um aparador, fica legal, do lado do sofá, do lado do rack, fica super bonito, gente. Ela é muito estilo escandinavo, assim, dá muito certo. E você também pode optar por outros arranjos secos, que está bem na moda agora e também vai combinar muito bem aí com a sua sala. Carol, mas e planta viva? Não posso colocar planta viva? Pode, gente. Para os amantes de plantinha, de plantão, pode colocar. Mas não é um estilo de decoração que pede muita planta. Se você colocar muita, você acaba entrando mais no estilo boho. Não que você não possa misturar, gente. É o que eu sempre falo para vocês. Você pode usar o que você quiser, o que te faz bem, o que você gosta. É isso que importa. E os adornos também são bem minimalistas. Não tem muitos detalhes, né? Então, talvez um porta-retrato com uma moldura bem fininha, algum vazinho, ou alguma coisinha menor. E aí você pode adicionar cores também nesses adornos. Uma coisa também que é super legal são aqueles cestos de palha, sabe? Que fica no chão, que você pode colocar embaixo da mesinha lateral, na frente, com mantas. Mantas também são super legais no estilo escandinavo, porque o estilo escandinavo, ele é um estilo que vem lá dos países mais frios. Então, é para parecer algo super aconchegante. O nome já diz, né? Ele veio da Escandinávia. Então, é países com temperaturas mais baixas. E aí ele deixa esse ar mais quente, mais aconchegante aí para dentro de casa. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um curtir aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Eu estou recebendo várias mensagens de vocês, com vários temas para vídeo, com dúvidas. Então, eu estou anotando todas essas dicas aí de vocês, todas essas sugestões de vídeo. Vou trazer tudo aí para vocês. Se você quer ver um pouquinho aí do meu dia a dia, a reforma do meu apartamento, um pouquinho aqui dos bastidores desse canal, a gente tem um canal de vlog, que eu mostro tudo para vocês. Vou deixar o link aqui embaixo, para vocês se inscreverem lá e acompanhar a rotina aí junto com a gente. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram, arroba caroesprisinteriores. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.